O que eu vou fazer de você? A ponte erguida pro outro lado da vida O que eu vou fazer de você? Flareira aberta na selva suja da rua Eu não nasci pra viver mentindo Sorrir em troca e morrer fugindo Por isso somos iguais Nós somos dois animais que se animam Que se amigam Vamos fazer nosso lar Onde o caminho cansa nosso corpo Nossa vida Vamos fazer nosso lar Onde o caminho cansa nosso corpo Não nasci pra viver mentindo Eu vou fazer de você A fonte erguida pro outro lado da vida Eu vou fazer de você Planeira aberta na selva suja da rua Eu não nasci pra viver mentindo Sorrir em troca e morrer fugindo Por isso somos iguais Nós somos dois animais que se animam E se amigão Vamos fazer nosso lar Onde o caminho cansa nosso corpo Nossa vida Onde o caminho? Onde o caminho? Onde o caminho? Onde o caminho cansa nosso corpo Com sol e chuva Você sonhava Que ia ser melhor depois Você queria ser o grande herói das estradas Tudo o que você queria ser Sem um segredo Você tem medo Só pensa agora em voltar Não fala mais na porta E no anel de sapata Tudo o que você devia ser Sem medo Sem medo Sem medo